Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, se você não me conhece, meu nome é Kaique Ferrazio e eu tô no SEMA SHOW. Abrindo esse vídeo, nós vamos fazer os melhores carros do YouTube, os carros famosos de YouTube do SEMA SHOW. Então eu vou começar com aquele carro ali atrás de mim, que é do YouTuber aqui dos Estados Unidos, chamado Tanner Fox. O link dos canais vai estar na descrição, vai perceber que vou mudar de camiseta durante o dia, esse evento é muito grande, então vai ser filmado em vários dias, então pode ser que eu mude camiseta, não liga, não se apegue a isso, vamos ver os carros. Ó, Dona Vossin, Tanner Fox é um menino bem novo aqui do YouTube, que ele é bem grande, tem um canal bem grande. Depois dá uma olhada lá no review desse carro, o nome dele é Guakzilla, velho. O Instagram do carro é esse aqui. E uma coisa interessante, tá vendo Hot Wheels aqui, esse carro a Hot Wheels vai fazer e vai vender como miniatura. Mano, imagina o quão louco é você fazer um carro e a Hot Wheels falar assim, mano, vou fazer teu carro e vou vender miniatura dele. A curiosidade desse carro é que ele não tá em suspensão a ar, a suspensão ela sobe e desce, mas é uma suspensão a rosca e coilover que ela tem ajuste a ar, mas é uma suspensão coilover. É um pouquinho complicado, é um conceito novo que essa marca tá desenvolvendo, mas é isso. Olha isso, velho. Continuando esse vídeo de carros de youtubers, eu vou colocar pra vocês o carro que eu mais queria ver. E não foi à toa. Pelo menos que eu saiba, é o único carro brasileiro trazido do Brasil, importado do Brasil pros Estados Unidos. Vocês já devem conhecer essa história, mas se não conhecerem, eu vou conversar com o proprietário e eu vou pedir pra ele contar um pouquinho da história desse carro pra vocês. E pra quem não conhece, que seria muito difícil, né, mas ele tem um canal no YouTube, que é o Carro de Colecionadores. Então você consegue acompanhar toda a história desse carro no YouTube. Desde o dia que ele decidiu trazer do Brasil até todo o processo de como que foi a importação para os Estados Unidos desse carro. E hoje, esse carro fica no Texas, que é onde ele mora, e tá registrado, emplacado, pra andar na rua. Brasileiros no limits trouxeram um Gol Aperturbo pros Estados Unidos. É uma história impressionante. Eu conheci o TK, virei mais fã dele do que eu já era, porque eu já acompanhava pela tela do computador essa história. E de ver o carro pessoalmente, tá assim, impecável. Impecável o carro. Desde pintura, motor, interior, tudo no carro, tá em perfeitas condições. E exatamente por isso que ele tá ali, ó, conversando com o pessoal. Porque muita gente, brasileiros, americanos, param pra perguntar pra ele sobre esse carro, o que que é. E aí ele tem o maior prazer de contar a história do carro, ele mostra pra todo mundo e o pessoal fica impressionado. Então muito show, se vocês não conhecem, o link do canal dele tá na descrição, tá em primeiro lugar. Vai lá, dá uma força no canal, porque é muito show. Pra quem é apaixonado por carro, é o canal pra se visitar. Galera, aqui atrás de mim é o stand da Garrett Turbo e eles vão revelar o carro do Adam LZ. Se vocês não sabem, ele é um youtuber que faz drift no mesmo lugar que eu faço. Ele tem vários carros de drift, ele é um youtuber americano. E hoje vão revelar a cor do S15 dele, feito pela Indyuko Racing. Se você não viu o vídeo que eu fiz na Indyuko Racing, fazendo um tour, o vídeo tá aqui em cima no card. Vamos esperar agora pra revelação e vocês vão ver em primeira mão. E aí, obrigado por nos reunir, hoje eu sou o Garrett Booth. Eu comecei a fazer muitos vídeos de BMX atrás daquele dia, e eu tenho mais envolvido com o Drifting. E através disso, Garrett tem sido um grande supporter de mim, de meus carros e de meu canal. Então, eu sou muito apreciado por isso, e é muito especial para ter um carro aqui, em Suma, no Garrett Booth. Então, algumas vezes você já viu o carro do meu canal, mas não viu o color. Então, parece que é muito legal. Muito legal, muito legal. Eu gostei. Eu gostei. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Na hora que eles estavam revelando o carro, não tinha muita gente, então não dava pra filmar, então algumas daquelas imagens foram depois que eu voltei e filmei esse carro do carro era, mas eu acho que não tinha como deixar esse vídeo sem essa revelação, então eu peguei na hora, vi na hora marcada pra ver o pessoal tirando e mostrando a cor do carro e todos os detalhes do carro pela primeira vez, é um carro que como ele tava falando é um motor 2JZ todo mexido, todo forjado, que ele colocou turbo e nitro, velho, o carro tá pra andar entre 700 e 1000 cavalos, tem câmbio sequencial e mano, não precisa falar mais nada né, é um carro nível Pro 1 do Drift, tipo, nível mais top do Drift daqui. Vamos continuar com o vídeo dos carros de Youtubers, tá ali na minha frente o carro de um cara que eu assisto bastante, gosto muito, tá no instante da Maguires e é o carro do TJ Hunt. Esse carro é um BRZ da Subaru, mexido até o talo. Esse carro já teve supercharger, hoje em dia tá turbinado, tá com kit Widebody pintado, roda HRE que foi feita tipo só pra esse carro, na verdade a roda não foi feita só pra esse carro, mas a borda da roda foi feita só pra esse carro e está insano. Olha a agressividade desse kit mano, o bagulho tá monstro, só que o TJ não tem só esse carro exposto. Vamos pro próximo carro que tá do outro lado do evento, mostrar o RX7 branco que ele tem aqui. Galera, vamos pro segundo carro do TJ Hunt, que é esse aqui. Não sei se vocês conhecem, tipo, é um youtuber americano né, só fala inglês, então não sei se a galera conhece, mas é muito legal o conteúdo do cara, ele acabou de passar 1 milhão de inscritos e ele tem vários carros, ele tem esse RX7, um 350Z de Drift com motor 2JZ, tem um BRZ, tem um Supra e tem uma caminhonete e tem mais uns carros aí que né, depois vocês entram lá no canal dele e dão uma olhada, mas se liga no RX7 dele. O motor desse carro é um rotary, não sei quantos rotores são, são dois, acho que são dois rotores normal, foi feito na Austrália. Uma oficina montou esse carro lá em outro chassi, montou esse motor lá em um outro chassi, ele foi pra lá dirigir o carro, achou legal, aí ele falou, então beleza, agora coloca numa caixa e manda pra mim, é, mandaram pra oficina dele aqui e ele colocou no carro. É um motor de mais ou menos 650 cavalos, tá, que tá andando com uma mistura de gasolina e etanol e é isso aí velho, tá na suspensão a ar o carro, agora tá no mais baixo de todos né, na coisa mais baixo, volante na esquerda normal, não é volante na direita. Quando ele comprou esse carro aqui era tipo carro de lixão assim, carro de desmanche, sabe, tava muito, muito zoado, era automático, quase não andava o carro, mas andava. Aí ele comprou e fez o melhor que podia fazer mano. Essa roda aqui ó, a HRE, que é essa HRE, ela fez especial pra ele esse lixão que eles não fazem mais já há alguns anos. Dá uma olhada mano, dá uma olhada. Eu acho a traseira desse carro muito linda, muito linda mesmo. As rodas, as laterais, a frente não é a minha preferida, mas gosto é gosto. Aqui estão os tanques da suspensão a ar. Olha, é muito lindo mano, é tipo, é muito legal você ver um carro do zero, entendeu? Igual vocês veem um Z assim, depois você vê pessoalmente, eu acho muito top. E esse aqui são os caras que eu assisto e eu tô vendo agora pessoalmente né. Isso aqui é um para-choque, só ele implementou a fibra de carbono no para-choque e uma parte é pintada. E extremamente bonito o carro. Galera, continuando o carro de famosos youtubers, eu vou adicionar um carro aqui que é num filme, é o carro mais icônico de filme dos Estados Unidos. A gente tá falando de Mustang Bullet. Esse carro foi dirigido pelo Steve McQueen e ele era um piloto de corrida e também ator. Então assim, tudo que esse cara sentou, todo carro que esse cara sentou na vida dele tem um valor assim, que os caras pagam qualquer dinheiro pra esses carros velho. Pra vocês terem ideia da importância desse carro, a Ford já lançou naquela geração de 2008 mais ou menos o Mustang Bullet. Agora nesse novo de 2018 eles já lançaram também uma versão Bullet, tudo por causa desse filme e da importância desse carro aí. é um carro histórico, talvez o mais histórico que tem aqui no SEMA hoje. Talvez não, com certeza. Galera, achei o outro carro de youtuber velho. Dá uma olhada que esse aqui é um pouco especial. Esse motor talvez vocês não tenham reconhecido, mas tá pra contar ali por cima que tem 10 cilindros. Certo? É um V10 da BMW M5 mano. Nesse dados, olha que coisa linda. Eu tenho muita vontade de comprar um carro desse, colocar um motor tipo 6 cilindros turbo e colocar no drift. Tenho muita vontade. Esse carro tá lindo e ele é do youtuber que tá ali, que é o BeIsForBuild. Ele compra carro batido e reforma. O link tá na descrição, como todos os outros carros de youtubers. Olha o câmbio ali ó, igualzinho da BMW. O volante também, o painel também. Nossa, ele colocou o painel inteiro da BMW. Meu Deus, muito lindo, muito lindo. Tá de babá. Tava procurando esse carro já fazia dois dias e não achava. Ele ficou no pavilhão de rodas, pneus e outros. Radiador, radiador de óleo. Impressionante galera. Então esse carro fecha o vídeo dos carros de youtubers daqui do SEMA 2018. Mas antes de ir embora eu queria fazer um agradecimento ao site streetpower.com.br e a Hauer Imports. Se não fosse por eles eu não ia poder estar aqui esse ano no SEMA galera. Então lá embaixo no link da descrição tem o Instagram também deles. Dá uma olhadinha lá, dá um like na foto, dá um agradecimento em alguma foto. Que se não fosse eles não ia ter esse conteúdo aqui pra gente. Então obrigado por assistir, tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!